Opa! Aê! A nossa fé tem que ganhar O resto do mundo, o que acaem em mim e pagam, amor. Que faz a canastro, isto o cosmo no colá-se. O resto do mundo, o que acaem em mim e pagam, amor. O resto do mundo, o que acaem em mim e pagam, amor. O resto do mundo, o que acaem em mim e pagam, amor. A toca, a rebebou na rostia. A breta na rostia, que mori em mim e somou. Ai, te da rostia, a breta na rostia, que mori em mim e somou. A pura, a pura, a pecai. A pura, a pura! Vamos lá!